Oi, tudo bem? Eu estava aqui no computador fazendo as minhas coisas, né? E aí eu comecei a olhar alguns arquivos antigos que eu tinha para poder excluir. E aí eu me deparei com uma situação, não, com um vídeo que é o meu primeiro vídeo aqui no canal, que é esse aqui do look, vou mostrar para vocês. E aí, esse vídeo foi um vídeo que eu publiquei ele no dia 27 de dezembro, mas eu fiz esse vídeo no dia 22 de dezembro. Então, hoje, fazem exatamente oito meses que eu fiz o primeiro vídeo, né? E aí eu estava assistindo ali o vídeo e eu falei assim, por que não falar um pouco, né? Sobre o que aconteceu comigo esses oito meses no YouTube e quantos amigos eu conquistei e agradecer algumas pessoas, né? Que sempre me ajudaram e sempre estiveram comigo desde o começo. Então, do primeiro vídeo para hoje já se passaram oito meses e tantas coisas aconteceram e algumas coisas eu consegui superar. E estou aqui até hoje, né? Gravando meus vídeos, querendo melhorar cada dia para vocês, né? Porque sem vocês eu não estaria aqui. Aos amigos que me seguem, as pessoas que me visualizam, as pessoas que mandam tantos comentários carinhosos, tem outros tipos de comentários também, mas que muitas vezes nem vale a pena a gente comentar. Tantas coisas que eu aprendi e que venho aprendendo e eu achei que seria interessante fazer esse vídeo para estar agradecendo primeiramente a Deus e agradecendo a você que me acompanha, que sempre está comigo visualizando tantas pessoas carinhosas comigo, tanto no meu canal, no Vanessa e você, como no Facebook e também no meu Instagram, né? Então, são coisas que a gente começa a analisar e a única coisa que eu tenho que fazer é agradecer. Então, hoje eu vim aqui para estar agradecendo a pessoas que estiveram na minha vida, pessoas que estão na minha vida e que pessoas que eu sei que eu vou levar para o resto da minha vida já estão comigo, né? Se eu for citar o nome de todo mundo, eu acho que não conseguiria, seria assim, uma lista imensa e o vídeo ficaria extenso, né? Muito extenso mesmo. Eu sei que eu conquistei amizades para o resto da minha vida e outras pessoas que passaram na minha vida também tiveram muito significado e eu guardo uma boa lembrança, né? Então, é isso. Eu vim aqui hoje para agradecer e sempre estar assim... Não tenho assim como falar de outra forma. Todo o meu agradecimento para vocês que me ajudaram, né? Que me ajudam e que me dão força, né? E nessa nova fase do meu canal de querer melhorar e de estar assim... querendo realmente que o meu canal cresça e que eu sei que eu vou conseguir... esse é o meu objetivo primeiramente com Deus e segundo com todos vocês, é... Como eu falei, eu não quero ser injusta com ninguém, mas eu quero citar o nome de uma pessoa aqui que desde o começo ela... acho que é uma das primeiras pessoas que realmente me enxergou e que me deu a oportunidade de querer melhorar como canal. Eu sempre me inspirei nela e ela sempre tendo assim tantos outros... tantos, muitos mais inscritos que eu... Ela é uma pessoa que sempre quer ajudar e... nessa nova fase do meu canal eu tenho me inspirado muito nela, né? Como ser assim mais organizada, como poder melhorar a edição do meu vídeo, como querer... é... Enfim, como querer que tudo saia da melhor maneira possível, né? Eu gostaria de estar falando pra vocês da Manuela, do canal Coisas de uma Esposa. Eu acho que vocês já viram que ela já fez alguns vídeos comigo em parceria e... enfim. Então, ela fez um grupo no WhatsApp e conversou comigo e me colocou nesse grupo, né? Colaboração entre amigas, hashtag, colaboração entre amigas. É um grupo que é... Eu sei que vai dar certo e que o carinho dela com todas nós e... enfim. Eu venho aqui hoje agradecer a Manuela, do canal Coisas de uma Esposa, por ela sempre estar comigo. Acho que desde o segundo a terceiro vídeo, eu já acompanhava ela antes. Ela, quando eu comecei a conversar com ela, ela sempre foi, assim, muito carinhosa comigo. Já, logo no começo do meu canal, ela divulgou o meu canal e... o meu, assim, muito obrigada, Manuela. É... Inclusive, ontem eu falei algumas coisas no meu vídeo, né? Sobre como tá me organizando melhor, sobre colocar um horário fixo e tudo isso. São ideias que a Manuela tem e... a gente sabe que ela pesquisa muito, ela estuda muito e ela é uma pessoa, assim, que gosta de ajudar. Então, Manuela, eu venho aqui publicamente hoje agradecer a você por todo o carinho e por toda, assim, força que você já me deu e me dá no meu canal. Eu admiro você, assim, muito, né? E, enfim, é isso, né? Eu não tenho mais outras coisas pra falar de você, porque você sabe o quanto eu admiro você, o quanto eu amo você como amiga, a sua família, o quanto vocês são carinhosos comigo e, realmente, eu tenho vontade de que logo chegue o dia que eu possa conhecer você e sua família. Então, meu, muito obrigada, todo o meu carinho pra você, todo o meu respeito, né? Como amiga, como profissional que você é e o que eu posso desejar pra você é muito mais sucesso pra você. Eu vou deixar aqui o link do canal da Manuela na descrição do meu vídeo. Vocês que me seguem vão lá visitar o canal dela, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E é isso. Eu espero, realmente, que vocês tenham gostado. Eu achei que seria legal eu fazer esse vídeo pra agradecer que hoje faz oito meses que eu fiz o primeiro vídeo e eu vejo que eu tive evolução e essa evolução que eu tive de hoje poder conversar com a câmera e eu sei que eu não tô conversando com uma câmera, eu tô conversando com muitas pessoas que me querem bem, que são meus amigos. É uma forma de eu agradecer primeiramente a Deus e agradecer a você que é meu amigo, que me acompanha, que dá o seu like pra mim, que me visualiza, que me manda mensagem, tanto no Facebook, no Instagram ou como aqui no meu canal e agradecer pessoas, né? Só que se eu for citar o nome de todos, fica difícil. Mas a Manuela, em especial, eu tô agradecendo, pois desde o... eu acho que... não vou falar, mas acho que o primeiro mês do meu canal, ela sempre esteve comigo, né? E sempre me ajudando, me fazendo melhorar com o canal, como forma de me comportar no vídeo e sempre me ajudando. Então é isso, eu gostaria de agradecer aos amigos que estão chegando, sejam muito bem-vindos e aos que estão comigo, o meu muito obrigada. Eu agradeço vocês por tudo, um grande abraço e fiquem com Deus!